As boas-vindas agora sim ao nosso convidado de hoje, presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Seja bem-vindo ao 98FC, presidente. Boa tarde, obrigado por nos atender, viu? Aliás, você sempre nos atende. Obrigado por ser sempre tão gentil com a Rádio 98. Boa tarde, prazer é todo bem falar com vocês e acho que não só porque é um prazer que vocês são pessoas sérias, né? Embora brinquem muito, mas uma obrigação porque o que nos deixa chateados são as pessoas que falam demais, inclusive falam o que acha que a gente pensa sem nos ouvir, né? Então, por isso que é um prazer sempre participar com vocês, que vocês são pessoas que sempre buscam esse contraditório antes de emitir opinião e isso é muito importante pra nós, pra que a verdade sempre prevaleça. Excelente, presidente. É assim que a gente pensa mesmo. Inclusive da parte que nós somos brincalhões, porém sérios. É, somos mesmo e o presidente tem razão. Quer ver? Prova disso. Vou fazer uma pergunta pro presidente, porque é claro, desde ontem nós estamos recebendo aqui muitas mensagens dos torcedores do Cruzeiro. É o assunto do momento. É o assunto do momento, viu, presidente? Você já sabe. São tantos assuntos do momento, são tantos assuntos do momento que eu já não sei mais qual que... É, o presidente, o torcedor tá na bronca com a eleição do conselho. Tá na bronca, você sabe disso, claro, você tá... Você é o presidente do clube. E assim, a gente sabe que agora é o seu jogo de cintura, a partir do ano que vem, pra lidar com essa situação. E não deixar de dispersar o torcedor. O torcedor que acreditou na ideia de um novo Cruzeiro, né, que quer de fato um novo Cruzeiro. Qual que é o desafio do presidente, né? Vai ter que lidar com essa situação sem perder o torcedor, sem perder o apoio da torcida. Tem gente até fazendo campanha contra, né, Gilberto? Meu Deus. É isso aí, é. Bom, vamos lá. É isso aí, quando o Iguim fala em campanha contra, é... Eu, na minha opinião, essas pessoas não são torcedores do Cruzeiro, né? Eu acho que realmente quem tá aí tem que tá pra apoiar em todas as situações. E aí, eu acho legal você falar, Gilberto, quando alguns questionam. Ah, isso não é novo. Gente, o novo é a forma como a gente faz as coisas. Eu acho que isso tá claro. Você sabe o que é o novo? O novo é igual tá lá na base, a gente dispensar jogador pra contratar assistente social e faxineira. O novo é a gente, em vez de pegar dinheiro e iludir o torcedor, igual fazia aqui antes, comprar jogador, pagar a primeira parte e parcelar o resto. O novo é a gente não fazer isso, contratar o que a gente pode e pagar dívida. O novo é a gente, em cinco meses, diminuir 220 milhões do balanço. O novo é a gente fazer acordos que ninguém nunca fez no Brasil. O novo é a gente resolver uma pendência com a Minas Arena, com o Mineirão, que é a nossa casa, que durava sete anos com a economia pro Cruzeiro. Então, é buscar as soluções boas pro Cruzeiro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que é novo. Que, infelizmente, a gente vem de dois anos em que todo mundo ficou um ano e meio, um ano e sete meses. Eu falei isso aí na 98, inclusive, aplaudindo as pessoas que estavam aqui e fizeram o que fizeram com o Cruzeiro. Então, eu tenho certeza que o novo é diferente por isso. E aí, em relação à eleição do Conselho, eu tive o prazer de falar com o Androaldo, e fico muito feliz por isso, porque quando o Androaldo me liga e fala Sérgio, tem muita gente querendo que eu dê opinião, mas eu não posso falar sem te ouvir. E eu fiz questão de explicar pra ele tudo o que aconteceu nessa eleição. Eu falava desde o começo que, pra nós, seria muito importante. Tinham três pretensos candidatos. A gente tentava buscar um consenso. Eu acho que seria importante. E aí, um deles desistiu. A gente chegou a fazer uma reunião aqui. E um dos candidatos chegou até a topar ceder uma candidatura. O outro não aceitou, acabaram indo pra disputa. E deu no que deu, disputa pode ter qualquer coisa. Aí fala, Sérgio, você foi omisso. Não é que eu fui omisso. Eu, lá na eleição do Conselho Fiscal, que teve extemporânea, na gestão ainda da turma dos bandidos que estavam aqui, eles foram lá e apoiaram uma chapa pro Conselho Fiscal. Eu falei, eu acho um absurdo alguém apoiar uma chapa que vai lhe fiscalizar. Então, eu não fiz isso na outra. E fiz isso e tomei essa postura nessa também. Quer dizer o seguinte, eu não vou votar em ninguém. Eu não vou apoiar ninguém e não vou votar em ninguém. Até porque eu tenho uma excelente relação com ambos os candidatos. Tanto o Barone quanto o Najib. Por isso que ambos estiveram comigo aqui pra gente bater um papo antes. Só que aí, o grande problema é que a eleição passa e as pessoas não deixam depois as coisas acontecerem e trabalharem. E o meu papel como presidente da instituição é esse. Hoje, por exemplo, eu já fiz uma reunião com o Najib, sobre transição com o Paulo Pedrosa. Como o Najib é o vice-presidente, ele tá aqui direto. Hoje ainda vão sair muitas novidades boas aí. Eu tenho certeza que é coisa que tá todo mundo esperando. E vai desmistificar muita coisa de gente que antecipa, tá criando problemas que não existem. Por exemplo, muita gente falando, ah, vai ser esse pessoal, esse pessoal que vai fazer a chapa de 220. E não tem nada a ver. A eleição que agora, primordial, que vai fazer os 220 conselheiros efetivos do Cruzeiro, dos quais que compareceram 76, voltaram no Barone e 71 no Najib. Então, foi uma eleição bem dividida sobre esses efetivos. Nós estamos construindo uma chapa única com qual objetivo? Primeiro, todo conselheiro que vai entrar na nossa chapa tem que ser sócio-torcedor, que é um desejo até que a torcida reclamava que o torcedor não era sócio. Então, nós só vamos pôr na nossa chapa do conselho quem foi sócio-torcedor. Segundo, vamos agregar os parceiros, patrocinadores do Cruzeiro, os sócios diamante, que é uma categoria caríssima para quem paga hoje, na realidade do Brasil, mil reais por mês. A gente sabe que são pessoas que gostam do Cruzeiro. Então, esses que são aptos a serem conselheiros, nós vamos convidar. E vamos pegar as pessoas do bem que querem ajudar o Cruzeiro. Porque eu tenho certeza que nos 76 que votaram no Barone, tem gente boa e tem gente ruim. Dos 71 que votaram no Najib, tem gente boa e tem gente ruim, dos efetivos. Então, vamos pegar sempre os bons. Já estou conversando com vários. Tem gente, por exemplo, que foi do conselho gestor, que estava que antes vai participar da chapa com a gente. Então, nós estamos fazendo uma chapa plural para mostrar para o torcedor que nosso objetivo é o Cruzeiro. E hoje eu pedi isso e tenho certeza que as novidades aí que vão ser anunciadas mais tarde vão mostrar que o Najib veio também, vai trabalhar nesse projeto de ajudar o Cruzeiro. Eu só acho que a gente não pode sofrer por antecipação, brigar por antecipação. Porque quando se fala disso, é a união. O Najib é a união. Gente, esse negócio de união, eu falei, a gente tinha membro do conselho gestor que tem vídeo dele gravado pedindo voto para o Wagner e depois arrependeu. Nós temos como o próprio Barone, que tentaram me jogar contra ele o tempo inteiro e eu tenho falado com ele, mandei mensagem, estou convidando ele para vir aqui para a gente conversar, para a gente poder tentar construir alguma coisa. O próprio Barone já falou, ele também se iludiu num dado momento. A festa do campeonato primeiro de 19 no Porcão, o Barone estava lá abraçado com o Wagner e com o Itaí e ele falou, arrependi de fazer isso. E eu acredito que ele arrependeu também, como eu acredito que o Gat arrependeu, que o Emílio Brand arrependeu, como eu acredito que vários arrependeram. Então eu acho que esse negócio de dizer o Najib é isso, gente, o Najib realmente apoiou num dado momento. Só que eu acho que as pessoas demonstram o que elas serão pelas atitudes. E acho que a atitude do que nós conversamos hoje vai demonstrar que ele vai querer fazer uma boa presença do Conselho e vai atender o anseio de muita gente. Ele pediu que eu não adiantasse ainda porque eles vão conversar entre eles lá agora à tarde, eles têm uma reunião, mas acho que vai deixar todo mundo muito feliz as atitudes que vão demonstrar o que ele pretende fazer para frente aí. E eu continuo nesse objetivo. A tristeza nossa, Gilberto, essa que você falou, essas coisas serem polêmicas. Uma semana em que a gente homenageia o Felício Brand, que é um cara que merecia a sua homenagem, que a gente fazia esse acordo histórico com o Mineirão, que a gente tem um jogo difícil pra caramba hoje, a gente tem que ficar vindo à mídia para falar de eleição de Conselho, de coisa de camisa, que eu sei que vocês vão me perguntar, coisa que não tem nada a ver com a gestão do Cruzeiro, a nossa gestão nesse momento tão difícil do clube. Boa tarde, Sérgio. Até te agradecendo, ontem eu entrei em contato com você para esclarecer essa questão aí do Conselho. Você estava até voltando de um velório, de um amigo, enfim, gentilmente nos atendeu. Mas como você disse aí, Sérgio, essa questão aí desses materiais, que é o que o torcedor hoje acordou daquele jeito. Ontem, o Léo Portela, superintendente de Relações Institucionais do Cruzeiro e Governamentais, ele deu uma entrevista para o canal Somos Gigantes, do YouTube, e hoje ele falou conosco também do 98 Esportes pela manhã, e ele fez acusações muito graves em relação a essa questão de desvio, de venda de materiais. Ele até disse que havia envolvimento de funcionários de todos os níveis administrativos, que ele teria em mãos aí gravações, e-mails, relatos, mas que ele não iria expor isso para a imprensa nem nada, e que as atitudes deveriam ser feitas por você, que é o mandatário, que é o cara que tem a caneta na mão que manda hoje. Queria saber o seguinte, Sérgio, a respeito aí disso tudo que foi feito, você tem de fato em mãos aí tudo isso que o Léo falou, essas provas, essas coisas que mostram isso, porque quando você entrou, assumiu, quando saiu primeiro o novo Cruzeiro, você disse que o Cruzeiro teria que voltar a ter essa moralidade, e é o que o torcedor espera. Então, tudo que o Léo Portela disse, dá aquela sensação que, pôr mais do mesmo, a mesma coisa, não vão tomar providência, os caras estão lesando o Cruzeiro, estão lá, e eu queria saber de você, mas além disso, duas outras coisas. Primeiro, foi citado o nome do BNC Queiroz, que seria, segundo o Léo aí, o cabeça disso tudo tinha chegado nele, e depois, determinado ponto dessa investigação, ele foi retirado, essa investigação foi retirada dele. Duas coisas, então, queria que você falasse a respeito disso, se de fato tem essa investigação, se você tem isso tudo em mãos, e se tem, porque nada, nenhuma atitude ainda foi tomada. Em relação também ao BNC, que é um cara muito questionado pela torcida, e mais uma vez foi citado aí pelo Léo, e também quem tirou, no caso aí, o Léo Portela dessa investigação. Ótimo, Androaldo. Já imaginava que seria a segunda pergunta, já está bombardeando aqui de gente querendo manifestação sobre isso, e acho ela muito pertinente, que eu falo que o grande problema hoje, a horizontalização da informação é uma coisa muito positiva, ainda mais rede social, mas ela tem vários aspectos negativos. E eu já citei isso lá, inclusive, falando daquele excelente documentário que falou o dilema das redes, que mostra hoje como, infelizmente, qualquer pessoa passa a ter voz muito ativa, porque essas coisas são divulgadas, e aí aqueles algoritmos que a gente viu vão jogando para quem é detrator, para poder fazer mais detração, e às vezes uma coisa meramente falada se transforma em uma coisa gigante, sem ouvir o outro lado e sem ter prova. Então, o primeiro grande ponto, que eu acho que foi muita infelicidade do deputado fazer isso, foi a hora que misturou o Milton, por exemplo, no meio. O Milton, que foi chefe de segurança do Cruzeiro por muito tempo, inclusive falei com ele hoje, ele está extremamente chateado com o que foi falado sobre ele, porque ele saiu daqui com uma rescisão amigável, nós temos uma excelente relação, não é boa, o doutor Litos, o meu vice, fala muito com ele, eu falei com ele hoje, o Edinho, meu outro vice, falou com ele, e ele se mostrou muito chateado de ter sido divulgado o nome dele, que ele falou assim, eu não quero nem saber disso, mas eu encerrei meu ciclo aí e acabou. A gente se fala por coisas muito cordiais hoje quando a gente conversa. Então, só de misturar o nome dele no meio, já prova que não faz muito sentido o que foi falado. Mas tem uma coisa mais agravante que eu acho, Adroaldo, realmente quando a gente chegou aqui, 1º de junho, houve uma denúncia. O que é a denúncia? Denúncia, chega aqui, todo dia chega uma denúncia. A denúncia de que desvia uma coisa, tem gente ganhando dinheiro ali, tem gente ganhando dinheiro ali, nós temos uma ouvidoria para isso, nós criamos um comitê de compliance, tudo a gente vai a fundo. Então, eu falei, Léo, que denúncia é essa? Ah, não, tem um cara falando que compra material de gente que oferece, que é funcionário do Cruzeiro que oferece material. Aí eu falei, beleza, então já vamos só fazer o primeiro contraponto sem nem saber quem que era. Todos os funcionários do Cruzeiro ganham material, ele pode vender o dele. Você pode vender você, Léo, ganhou material aqui como superintendente do Cruzeiro. Existem aquelas cotas que são dadas à diretoria. Nada, se você sair daqui e vender o seu, já é um problema, é seu, mas você está vendendo o que ele é de direito. Então, se for só isso, é muito fraco. Eu acho que você tem que buscar, então, já que você tem alguém disposto, vai à polícia, vê se esse alguém depõe, faz um vídeo dele comprando. Ele tinha simplesmente um cara que falou que comprava com um print de supostamente um funcionário do Cruzeiro estaria oferecendo para ele. Eu não tinha mais prova nenhuma. A verdade é essa, que é a prova robusta. Agora, por que me surpreende isso? Não foi ninguém tirado de investigação, pelo contrário. Qualquer superintendente do Cruzeiro sempre teve autonomia completa. O Léo, quando quis, ele entrava na toca. É um direito dele entrar na toca enquanto ele estava aqui. Então, ninguém nunca foi tirado de nada. Eu só falei, só conduza a coisa da forma correta, porque o nosso objetivo não era tirar o Cruzeiro da página policial para levar para a esportiva. Nós vamos ficar fomentando publicamente isso. Se você tem, vai na polícia, até porque você é deputado, você ajudou, geralmente, nas investigações lá, como passaram junto à polícia. Isso aí você pode fazer sem problema nenhum. Eu não teria sequer esse poder. Pensa nisso, eu sou presidente do clube, mas ele é um deputado estadual, é um sócio do Cruzeiro. Eu penso isso. É igual quando aparece lá na frente depois, um funcionário público que fala, ah, recebi pedido de propina. Pô, você é funcionário público, se tiver uma oferta de propina, você tem a obrigação de denunciar, porque isso é um crime. Então, eu acho que falar que é foro privado, instituição privada, tem nada disso. O Léo, mesmo não estando aqui, se ele tem essas provas robustas na mão, que eu não tenho, na minha mão não está, eu não sei se mais alguém tem aqui, porque ele não citou nomes, mas eu conversei e ninguém falou que tem, acho que ele tem a obrigação de ir até a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir para instaurar um inquérito com essas provas para ver no que vai dar, sem falar nomes igual o Cifrão, porque eu falei, falar é muito fácil. A gente já viu, já parece que vai tomar processo, mais processo em relação a isso, parece que já tomou alguns outros aí, porque depois, no final, nós vamos ver o que está certo. Agora, eu não posso é pré-julgar, eu não vou mandar alguém embora por isso. E, realmente, repito, investigamos sim, procuramos saber, vimos algumas falhas de sistema, como, por exemplo, chegamos lá, a Câmara do Almoxarifada era desligada, mas quem desligou? A gente não pode afirmar quem desligou, quem não sabia que desligou. Ligamos a Câmara. Então, hoje, nós temos mecanismos de controle muito mais eficazes para que essas coisas não aconteçam. Então, resumindo, porque eu falo isso, agora, o que é que muito me espanta? Então, isso foi uma coisa de junho e julho? Pô, porque é que isso não foi falado na imprensa em agosto, em setembro, em outubro mesmo, quando ele saiu daqui, ou até em novembro? Agora, surpreendentemente, essas coisas vêm à tona depois que o time perde uma partida dentro de casa. É que é que não foi falado no momento do Cruzeiro bem. É isso que me espanta, e isso vinha à tona, assim, agora, como uma grande novidade, se é uma coisa do alto, que já estava na mão há muito tempo, e da nossa parte interna, resumindo, o que eu quero dizer para o torcedor? Que a nossa apuração interna não chegou à conclusão que ele chegou. Agora, se ele tiver alguma outra prova diferente, é só ele apresentar para nós o que ele tem, que eu saiba, que eu tenho também, é um cara que chegou e fez uma declaração por escrito falando que comprava camisa de gente que trabalhava no Cruzeiro. E não é o BNC. Um cara falou isso. que ele comprava. Eu falei, ótimo, vamos para a polícia. Aí o cara não quer depor na polícia. Aí o cara falava, vamos armar um flagrante. Falei, pode fazer, filma lá, vamos ver se acontece mesmo. Nada, aí não deu mais nada. Ele falou que ia mostrar para a imprensa, inclusive o Adroaldo, eu vou, a gente vai lá, né, Adroaldo? Ele falou que ele não ia mandar por e-mail, isso de coisa. Mas ele tem que ir para conferir. E um detalhe, Sérgio, porque na entrevista do Jornal 98 Spores, pelo que você está falando a respeito dessas cotas, a gente sabe que os clubes têm isso, etc. Mas ele deixou bem claro que é uma coisa que já vem de muito tempo e que seriam valores até, abre aspas aí, porque ele disse até valores de milhões, que ele até citou valor de camisa, que eram roupas, né, agasalhos, tudo completo. E seria um valor muito relevante pelo que ele deu a entender hoje na entrevista. Pois é, Adroaldo, aí você pega a nossa gestão. Eu sou o cara que, sem dúvida nenhuma, a nossa gestão é a única gestão do país que entrou para cobrar de ex-dirigente coisas desviadas. Por exemplo, pega o cartão corporativo do Wagner, que é uma coisa que estava na mão, que eu tenho certeza que não precisava de crawl, só quem passou aqui antes, o próprio conselho gestor que passou, poderia ter pegado e movido uma ação contra o Wagner, ninguém fez isso. Então, eu acho que o que mais prova é que a gente vai atrás de todo mundo. Aí você acha, o Adroaldo, o torcedor, se a gente tivesse certeza, convicção de que existe um esquema que desviou milhões do Cruzeiro, eu vou fechar o olho para proteger alguém? O que eu ganho com isso? O Cruzeiro perde. Ainda mais se tiver, como diz o outro, com meus olhos aqui, escondendo isso. Acho que todas as atitudes nossas mostram que tudo que a gente faz é querer ir atrás de quem lese o Cruzeiro. Agora, pô, eu sou advogado, eu acho que eu tenho pouco de experiência, tem 15 anos que eu trabalho com direito, já militei na criminal, já militei na parte política, já lidei com muita coisa. Não existem provas. Então, eu vou fazer um pedido para você e para o Iguinho que forem lá, se vocês tiverem essas provas robustas, é só trazer para nós, porque para mim não chegou. Eu estou falando que eu tenho, eu tenho uma declaração por escrito de uma testemunha que comprava as coisas e tem um print de mensagem, mais nada. E outra coisa, e repito, Adroaldo, só o que me deixa absurdado é não precisa ser superintendente do Cruzeiro. Se tem em si mãos a pessoa é sócia do clube e está vendo o seu clube ser lesado, ela pode ir direto à polícia, nem precisa de mim. Vai à polícia que eu vou ajudar nas investigações como eu ajudei nas investigações do Wagner, do Itair, essas que a gente chegou aqui. É isso que não entra na minha cabeça. É muito fácil chegar, atirar a metralhadora, aí fica condenando, por exemplo, previamente, igual estou fazendo aí com o BNC, e aí depois chega daqui a um ano, encerra tudo, pô, realmente não tem prova. E aí o cara morre de acusado por isso. Então assim, eu sou um cara que sempre defendia o princípio da presunção da inocência, sabe? Tanto que você vê, eu só falo hoje que quem estava aqui é desonesto, etc, e tal, afirmando depois da denúncia do MP. Eu sempre me precavia antes de falar, eu falava supostas irregularidades, a gente não sabe, mas depois da denúncia do MP, das provas colocadas, a gente pode dizer. Então eu sou muito precavido com isso, que eu acho que é muito feio, eu já vi, não foi uma nem duas, não. São várias vezes pessoas condenadas pela mídia que eram inocentes. Você tem diversos casos no Brasil sobre isso, e é muito ruim para quem é condenado. Eu sou amigo de pessoas que já passaram por isso, entendeu? Então é muito ruim, muito ruim mesmo. Então eu sou uma pessoa que enquanto não tiver a prova muito concreta do que aconteceu, a gente não pode fazer nada. E aí quem vai dizer isso? É a polícia. Se tiver a prova concreta, vou levar na polícia. E eu não tenho dúvida que a polícia vai investigar até o fim, porque ela é comprometida em resolver essas coisas também. Então já fica o meu pedido público para vocês. O primeiro, para o Léo, que como todo mundo sabe, até achei que eu poderia chamar de amigo, parece que eu não posso mais pelas atitudes, mas que ele poderia ter me procurado. Como eu falei para ele quando ele fez a ação do estatuto, foi a última vez que a gente falou, eu falei, Léo, me impressiona muito, você está comemorando que você barrou o estatuto, por que você não mandou as suas sugestões para o estatuto no momento que você estava aqui? Por que você não me procurou e falou, pô, Sérgio, vamos fazer um movimento de não ter essa eleição agora e simplesmente ajuizou uma ação? Então é isso que eu não estou entendendo. Tem gente que quer resolver o problema do Cruzeiro e tem gente que quer mídia com o Cruzeiro e eu estou aqui para resolver os problemas do Cruzeiro. Então por isso que eu falo que está aí o meu pedido. Se vocês forem lá e tiver a prova robusta, primeiro, traga a mim e eu vou à polícia com vocês para vocês verem o interesse que nós temos de que isso seja apurado. Não vão passar a mão na cabeça de ninguém. Só que até então não chegou nada para mim de robusto e repito, surpreende muito ter isso em mãos e isso só aparecer no mês de dezembro. Muito bem, presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, batendo um papo aqui no 98 Futebol Clube, falando com a gente, colocando a limpo algumas questões importantes que agitaram muito a torcida do Cruzeiro nas últimas horas. Vamos falar da manco, Guilhinho. Imagina ter uma confiança em um jogador para colocá-lo em qualquer função. Escala na zaga, está lá o paredão, desarma todo mundo. Escala no ataque, opa, não para de meter gol. Na hora de fazer obra em casa, não é diferente. Você precisa de uma parceria ponta firme e a confiança de ter os produtos de qualidade, Gortep. Produtos de qualidade a manco é o melhor, né, Gilberto? Só a manco, o Vavim, é titular na parte elétrica e hidráulica, tem os produtos mais inovadores do mercado e soluções sempre completas para driblar aí qualquer problema e sem complicação, tá bom? É isso. É, tudo prático, rápido e fácil de instalar, delega. Agora você já sabe na hora de construir ou reformar, vai na qualidade, vai na inovação, vai de a manco, Vavim. A manco, a manco. Miltão. Muito bem, boa tarde, Sérgio. Aqui é o Miltão, mas não é o porteiro, não. Aqui é o Miltão do 98 Futebol Clube. Você citou o Miltão aí, aí eu falei, o pessoal olhou para mim, mas não, é o Miltão do 98. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, o Miltão é um porteiro, não, o Miltão é chefe de segurança. Ah, chefe de segurança, exatamente. Não dá uma denda, ele erra tudo, dá um desconto, certo, Sérgio. Nossa. Tá certo. Mas vamos lá, vamos mudar aqui a pergunta, porque você já respondeu o que eu queria saber com relação ao conselho, ao novo conselho. Bom, uma preocupação do torcedor do Cruzeiro é com relação a todo o planejamento, praticamente, foi feito para que o Cruzeiro voltasse à Série A, né? Então, desde o início, tudo que foi feito, até mesmo os contratos com os jogadores, redução salarial, adequação do salário, aquela coisa toda, patrocinadores, tudo isso, né? envolvido aí. E, de repente, o Cruzeiro hoje, numa situação muito delicada, ainda matematicamente, é possível, mas a gente sabe que está muito difícil. Então, qual é o plano aí com relação a, vamos dizer até, fazendo um plano B, né? Para não ter gozação do outro lado, mas o plano B com relação ao Cruzeiro não subir, né? Permanecer na Série B e com relação aos contratos dos jogadores, tudo isso que foi concretizado aí. como é que fica isso? Milton, planejamento, né? A gente, hoje, como eu falei, desde a gente começou um planejamento estratégico quando a gente chegou, né? Esse planejamento estratégico começa com uma, criar uma identidade organizacional que a gente não tinha e a partir daí, você, por setor, depois, você vai criando metas e fazendo orçamento, coisa que também orçamento o Cruzeiro nunca teve. Então, a gente sempre teve esse plano dois, realmente, que é não subir. Se não subir, trabalhar com o orçamento que a gente teria numa eventual Série B para o ano que vem e adequar esses contratos. Inclusive, já conversando com os credores desses contratos sobre essa possibilidade, antecipando a um cenário que pode ocorrer, como você mesmo bem colocou, hoje é uma situação que se fosse pegar hoje a situação mais real seria essa, mas a gente tem sim essa alternativa e estamos fazendo com a nossa equipe aqui, é simplesmente uma redução de orçamento que a gente tem que fazer e adequar isso, pode ter certeza que nós estamos preparados para isso. Robertão, Padreco, Olá, Roberto Sérgio. Beleza? Uma pergunta só, eu sei que você está aí na direção, você é o chefe da condução do seu time da Cruzeiro. Essas coisas todas, você, tipo assim, barra para os jogadores, essas, entre aspas, algumas confusões, para que os jogadores fiquem mais tranquilos e pensem só no futebol ou isso acabam ouvindo e acabam absorvendo isso? Olha, a gente tenta, né, Padreco? É claro que eu acho que a minha função aqui também é blindar o elenco, eu acho que a vinda do Filipão ajuda isso muito, tanto que eu falei que ele viria para ser mais que só um técnico, então o nosso objetivo é preservar o grupo o máximo possível desse tipo de interferência, eu falo muito para eles sobre redes sociais, igual eu falei aqui, evitem isso, porque é um ambiente de ódio, eu falava ontem, o Adrualdo citou aí, Padreco, eu até queria falar isso como desabafo hoje publicamente, como tem imbecil no mundo, né, ontem eu, por exemplo, fiz uma postagem no Instagram que é pessoal meu, né, eu fiz um, que sempre foi meu antes de eu ser presidente do Cruzeiro, e eu homenageei um amigo que eu perdi, muito novo, de uma forma que é inesperada, e vem, e eu quero, eu estava doido para dizer para, e vem alguns, ainda bem que são poucos, imbecis literalmente, e vem criticar uma pessoa que morreu e estava sendo homenageada, criticar isso para falar que quer saber de futebol, quer saber disso, daquilo, então a gente vê que infelizmente tem muito imbecil que está tomando as redes sociais hoje para poder fazer disso um ambiente de ódio, né, então eu peço aos jogadores, inclusive isso, falei, olha, evitem isso, vocês não têm que entrar nessas discussões, até porque ali não reflete a realidade, eu já falei antes também sobre isso e repito, todo mundo que é tigrão de rede social é gatinho ao vivo, porque graças a Deus hoje tudo que aconteceu, eu ando na rua tranquilo, eu vou em aeroporto, eu só sou parado para agradecer o trabalho que a gente tem feito administrativamente aqui no Cruzeiro, nesse momento mais difícil da história do Cruzeiro, né, então a gente pessoalmente ainda bem, só tem elogio, é por isso que eu falo que a gente tem que saber medir realmente o que é crítica e o que não é crítica, porque eu acho que infelizmente o ambiente de rede social ele é para cultivar o ódio, né, eu falei, citei esse exemplo aqui, brinquei, eu assisti o jogo da Chapecoense, eu estava em Brasília num compromisso e estava até com um grande Cruzeirense, acabou o jogo, brinquei com ele, mostrei meu celular e falei, vê se tem alguém elogiando a partida contra a Chapecoense ou o jogo, ali a gente estava sete jogos invictos, nenhuma, aí perdeu o jogo contra a confiança, enxurrada, todo mundo ruim, todo mundo burro, está tudo errado, então infelizmente hoje o Brasil vive disso, né, então é o nosso papel blindar sim e a gente tenta fazer com que os jogadores não entrem nessa e foquem no campo. E o difícil, porque realmente eu concordo com você, porque tem seres humanos que é a primeira vez que aparece nessa terra, velho, que é impossível o camarada não ter sensibilidade, independente de torcer para time que for, mas a sensibilidade nesse exato momento é de rasgar com a unha, viu, velho? Robertão. Não fala não, Padre, eu dou um outro exemplo e aí por que eu falo que eu falo com vocês com a maior alegria? Essa semana nós tivemos um outro pseudo jornalista aí que veio falar que teve uma denúncia e olha a palavra, denúncia para mim já pressupunha algo irregular, a denúncia de que o Cruzeiro não estava dando gatorade para os seus jogadores e essa denúncia aí falou não estava dando gatorade porque o Cruzeiro está fechando com uma outra marca não sei o que, que essa marca é de um amigo do David. O David tem um amigo que tem uma marca ligada a energético, que não tem nada a ver com isotônico. Aí nós explicamos que a gente não está dando gatorade que nós estamos fechando com uma outra parceira. Não sei nem se eu podia ter falado o nome da gatorade, porque agora não é nossa parceira mais, mas nós estamos fechando com outra parceira. Aí o cara, aí o que que vem a crítica? Ah, mas o gatorade é o melhor, vocês estão indo para um produto pior, não sei o que. É o mesmo produto que está no Atlético, que é um time que está na Série A, que é um time que gastou mais de 200 milhões em contratação. Então você quer dizer, quando você explica, o cara quer buscar um outro motivo para bater. Aí na hora que você vai ver, a gente puxa as fichinhas também e você vai chegar. Aí você vai ver que o cara que é o jornalista é ligado ao empresário, que é sócio de outro cara, que não sei o que. Enfim, só que esses caras têm voz, porque aí ele, o outro portalzinho vai lá e divulga também. Aí aquilo ali já vira o outro que acha que é influenciador da internet, aí vira no Instagram, que é posicionamento. Aí a gente explica, só que pergunta se a explicação está lá. Não está. Entendeu? Mas soltou, falou e acabou o assunto. Mas a gente tem que lidar com isso. Eu sabia quando eu vim para cá. É muita dificuldade, mas o fim vai valer a pena. Posso fazer uma pergunta, Gilbert? Claro. Então vamos lá. Sérgio, em primeiro lugar, você falou sobre receber as denúncias, quem as tenha. Existe algum canal próprio? Porque o Cruzeiro vive um momento atípico, além de ter departamento de futebol, comunicação, financeira, outras coisas. Tem um departamento de ouvidoria, tem um ombudsman, tem algum lugar para que o torcedor comum, esse cara que você falou aqui, que falou que está com a denúncia e tal, que ele quer conversar. Existe um canal para isso, uma ouvidoria, alguma coisa que ele possa procurar, por exemplo, no site do clube? Sim, Mara. A gente soltou isso amplamente no começo e advogado tanto internamente quanto externamente. A gente colocou lá o Aloysio Vasconcelos, que é um conselheiro nato, foi presidente da CEMIG, um cara que tem uma baita currículo. Ele é o ouvidor do Cruzeiro, está aqui no Cruzeiro Direto. Se você vier aqui na sede e no nosso elevador, você vai ver que tem lá qualquer denúncias e tal, comunique a ouvidoria. Então, assim, isso foi amplamente divulgado desde o começo da nossa gestão. Temos o Comitê de Ética e Compliance, então várias pessoas que às vezes, ah, estou sabendo que o outro conselheiro que falou isso, aconteceu isso e isso. Falei, pode mandar que a gente vai submeter para o Conselho de Ética e Compliance aqui também, para dar o seu parecer sobre o que está errado e o que não está errado. Então, temos canais internos e os externos para poder resolver qualquer tipo de denúncia que chegue aqui. Agora, ainda nessa seara, Sérgio, hoje em dia, com a questão do sorte do torcedor, a partir do momento que ele se torna uma receita do clube, que o torcedor, por mais que não tenha, por exemplo, voto ainda, que isso pode vir a mudar com a mudança estatutária, ele se sente ali, quer colaborar com o time, e fala, se eu estou sentindo que o time está bem, eu vou colaborar. Se não, eu vou parar de colaborar. O que você fala para esse torcedor que ficou desgostoso com a eleição do Conselho? O que o presidente pode falar para esse torcedor que está pagando o boleto, seja o valor qual for de mil a menos, e fala, não estou contente com esse conselho, quero parar por isso? Seja sócio e participe mais. O que eu falo, eu sempre gostei da área política, divulgo nessa área, eu com 13 anos já fui candidato a presidente do Grêmio, do meu colégio, ganhei, depois perdi a eleição, ganhei a eleição, porque eu falo que o grande problema de quem fala que não gosta de política é que você vai ser governado por um político. Então, se esse torcedor está desgostoso, o melhor caminho, ele vim ser sócio do clube, participar da vida política e do clube também, e não falar, vou parar de pagar porque eu não gostei da eleição. E até porque essa eleição, o que eu mais tento explicar, Mário, ela não tem qualquer correlação com a nossa gestão. Eu cheguei a falar isso uma vez que perguntaram, eu não vou dar meu dinheiro porque eu não sei para onde ele está indo, eu falei, não, ou tanto de conta que nós pagamos, para onde você acha que seu dinheiro está indo? Olha, e aí é número, quanto é número, não tem discussão, Mário. Você vai falar que eu não paguei dívida, peguei um cruzeiro com seis imagens atrasadas, duas folhas profissionais, uma folha administrativa, antes da minha aposta 10 milhões de Zória, paguei 14 milhões de Tigres, pagamos Del Valle, pagamos, toda hora eu esqueço, qual foi o último de 11 milhões que nós pagamos? Que estava com o TransferBem? Aí o outro Zória, que teve agora, pagamos o Spartak, então é fácil o torcedor saber onde o dinheiro dele está indo, ele acha que eu tirei esse dinheiro de onde? Do meu bolso que não foi. Então tivemos a ajuda de patrocinadores, de parceiros, mas o seu dinheiro, o torcedor, está indo para pagar a dívida do cruzeiro, dívida essa que foi contraída aí nos últimos oito anos. Então você ficou oito anos pagando e o time ganhando. Eu cheguei a falar isso também, que eu não quero o novo cruzeiro, eu quero o cruzeiro antigo que ganhava título. Eu falei, beleza, mas foi esse cruzeiro que trouxe a gente para onde a gente está. Qual que você prefere? Porque se a gente continuasse naquele rumo, o cruzeiro ia acabar. Infelizmente o cruzeiro ia acabar. Hoje é o que se fala de clubes aí que estão na situação de um balanço tão ruim quanto o do cruzeiro que estão performando mal. Já se fala de outros clubes aí que muita gente criticando hoje, por exemplo, com o Botafogo da forma como está. E o Botafogo é um grande time que eu torço mesmo para recuperar, que eu acho uma pena a coisa ir para esse sentido. Só que enquanto isso está todo mundo aumentando o balanço, nossa gestão tirou 250 milhões do balanço. Isso não é boa gestão? Isso não é novo cruzeiro? Ultimamente a gente só fazendo balanço aumentar, a dívida aumentar e a gente vai conseguir no ano de pandemia, sem público, na série B, a gente vai conseguir ter um balanço operacional positivo da nossa gestão? Isso não é novo? Entendeu? Só que o problema é esse. A pessoa quer pegar... É o que eu falei, numa semana que a gente tem Felício Brandi, que a gente tem acordo do Mineirão, eles têm que arrumar alguma coisa para criticar. Aí vai criticar o isotônico, aí depois ele tem que criticar a eleição, aí de repente aparece a denúncia que existe desde junho, mas ela apareceu cinco meses depois. Então, felizmente é isso. Então, o que eu digo para o torcedor é você não precisa gostar de mim, você só tem que acreditar e acho que os números mostram que a gente tem feito uma gestão eficaz a favor do Cruzeiro, de recuperar a imagem do Cruzeiro. Bom, antes da próxima pergunta aí, rapidíssima, porque o Sérgio também tem outros compromissos e foi muito gentil, está sendo muito gentil de bater o papo com a gente e falar diretamente com o torcedor do Cruzeiro. Milton, fala da Direcional porque o Igor Tepe levantou o dedinho nervoso dele aqui. É, muito bem. Vamos lá, você quer desconto para comprar seu apartamento? Olha, que tal ser atendido com total segurança 24 horas e de forma 100% digital? É verdade, na Direcional o sonho de conquistar seu apartamento é realidade. Segue o sonho e vem para a Direcional. Olha só, apartamentos perfeitos para a sua família e que cabem no seu bolso. São diversos empreendimentos em BH, Betim e Contagem e nas melhores localizações. Chama a Direcional no WhatsApp DDD 31 40 20 0 4 0 0 DDD 31 40 20 0 4 0 0 Direcional onde moram as grandes conquistas. Amiguinhos. Ô Gil, como um completo ignorante de política do Cruzeiro e até mais como um amigo de cruzeirenses mesmo, eu queria perguntar para o Sérgio qual é a importância e o que sustenta tanto assim o BNC no Cruzeiro passa gestão, sai gestão, porque o que a gente vê é que para o torcedor médio, para o torcedor comum, ele ainda não chegou a entender qual é a importância do BNC que há tanto tempo ele está no clube e que passa gestão, ele está aí e não sai de jeito nenhum, mesmo com tantas críticas, mesmo com tanta pressão contra. O que é que torna o BNC esse ser tão importante para o Cruzeiro, quase uma estátua dentro do clube? Guim, vamos lá, são 42 anos de trabalho, um senhor de 81 anos de idade, 42 anos de trabalho. Então, você também conhece muita gente aí do meio do futebol que fizeram o curso, por exemplo, de gestão da CBF. Quando eles vão falar de supervisor, pergunta lá na CBF de quem que eles falam, quem que é um exemplo de supervisor no Brasil. Era o BNC, o cara do Grêmio que faleceu no começo do ano. Pergunta o Filipão, que chegou agora, que todo mundo gosta, o que ele acha do BNC? Quando eu fechei com o Filipão em Porto Alegre, uma das primeiras perguntas que ele me fez, se o BNC está lá, vamos ligar para ele, pergunta se ele acha que o BNC ajuda na toca ou não. Pergunta na CBF, pergunta na Comebol, pergunta até na FIFA, pergunta nos outros clubes o que eles falam do trabalho do BNC. Então, eu já falei o seguinte, infelizmente, o que se criou, o Iguim, primeiro, eles falam que pelo BNC ter 80 anos, ele não pode fazer parte do Novo Cruzeiro, não tem nada a ver. O Novo Cruzeiro faz parte de quem trabalha e quem entrega pelo seu trabalho. Então, ele tem feito isso, foi isso que eu já falei. Ele cometeu, para mim, um grande erro no Cruzeiro e pagou por ele no STJD, que foi aquela entrevista que ele deu, que ele foi muito infeliz na entrevista e ele pagou por ela e depois disso acabou. Eu não sei por que se tornou agora essa questão de morte, mandar o BNC embora ou não, como se ele influísse na escalação do jogo. Ele sequer está no futebol profissional mais. Agora, de fato, é uma pessoa, como eu falei, que cuida muito bem da toca, está nessa parte administrativa, ajuda muito na parte de logística lá e não há por que eu mandar ele embora se eu não tiver razão. Então, não é que ele tem uma estátua, não tem nada garantido. Está no Cruzeiro quem trabalha e entrega. Eu só não tenho motivo para mandar ele embora. Como eu te falei, se você procurar saber você é do meio do futebol também, eu sei que tem muitos amigos, pergunta os atletas o que eles acham, pergunta o nosso técnico, pergunta o que todo mundo que convive fala do trabalho dele. Aí eu acho que você vai ter a resposta. Pega por outras testemunhas, não precisa ser só por mim. Porque eu já falei, ninguém tem cadeira cativa aqui. Qualquer um que cometer erros ou que não estiver entregando o que precisa, vai ser mandado embora. Agora, não é o caso dele. Então, é por isso que ele está aqui e acredito que por isso, igual você falou, que ele passou por diversas gestões e por isso que ele é querido por todos que estão envolvidos no meio do futebol. Então, joga a bola mais uma vez. Próxima vez que vocês forem fazer aí uma coletiva, pergunta para o Filipão o que ele acha, que é o técnico que a gente gosta, que todo mundo gosta e que ganhou tudo na vida. Pergunta o que ele acha do trabalho do BNC, ele que já trabalhou com vários supervisores antes, que eu acho que ele também vai poder dizer. Sérgio, agora uma coisa que tem incomodado... A última, hein, Pá? Libera o Sérgio. É, porque está no horário também. O que tem incomodado muito o torcedor do Cruzeiro em relação a essa última eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, em relação aos nomes, manipulados com aquela turma da Família União, etc, etc. E o torcedor do Cruzeiro tomou um asco. E quando você entrou, você falou a respeito dessa questão da moralidade do novo Cruzeiro. Vocês já deram um exemplo quando demitiram aí os meninos da base, que eram reincidentes. Muita gente até comentou antes, mas depois você confirmou que eram reincidentes, que o exemplo tem que ser dado em todas as esferas do clube. E o Nagib sempre teve aí ao lado o Pedrosa, que inclusive eles aprovaram aquelas contas indecentes, imorais da gestão do Wagner aí. Eu queria saber de você a respeito disso. Você já conversou com ele? O que ele pode fazer de diferente, né? Pra desvincular dessa coisa ruim toda que foi essa questão aí dele estar presente, dele fazer parte dessa questão de Família União, dele ter ajudado nessa época onde o próprio Pedrosa disse que as contas estavam absolutamente normais, que não tinha praticamente nada errado e ficou comprovado que além das contas estarem erradas, ficou comprovado até questão criminal, né? Como já foi falado aí pelo Ministério Público. O Androaldo, eu acho que tá um pouco naquela resposta que eu dei antes, que é o que eu falei. Se a gente for pensar o pra trás, quase todo mundo já abraçou, tirou foto com esses caras ou apoiou em algum momento. Por isso que eu falei, tem muita gente hoje que eu vejo sendo enaltecida pela torcida que é culpado pelo Wagner ter entrado aqui, porque fez vídeo, gravou vídeo pra ele e elogiou ele. Então pra mim o erro é ainda maior, porque se não tivesse eleito, nem tinha acontecido isso com o Cruzeiro, essa discussão tinha acabado. Aí você tem pessoa que fez isso e se recuperou, falou que não queria mais apoiar, que acha que tá errado, enfim. Então eu sei sim que o Najib, o Pedrosa, que você falou como vários outros exemplos que eu citei, como eu falei aqui do próprio Baroni, que foi candidato aqui agora, que é o que a torcida queria. E eu acredito no Baroni, que ele já falou sobre isso comigo, falou, pô, eu apoiei porque achei que ia dar certo. Depois eu vi que não deu e eu fui um fiel brigador contra eles e foi mesmo. O Baroni foi um dos caras que tava ao meu lado que mais brigou depois. Mas ele também em dado momento passou por lá. Então eu tenho que pensar o pra frente. Por isso que eu te disse, ontem eu não consegui assentar com eles por esse problema pessoal. Hoje eu assentei. O demonstrativo que ele me deu da conversa que a gente tem é que ele tem projetos para frente sim que ele vai realizar e acha inclusivo, como eu falei, que vai atender bastante a vontade da torcida. Claro que isso é ele que tem que anunciar, não sou eu, mas falou que hoje até o fim do dia já vai começar a dar as mostras de que ele vem pra atender muitos desejos aí e mostrar que as atitudes dele não condizem com o que tá todo mundo pré-julgando já. E eu quero acreditar nisso pro bem do Cruzeiro, então vamos esperar até o fim do dia pra isso. E entre esses desejos da torcida, você acha que ele vai ser o cara que vai dar o pontapé inicial pra de fato fazer com que as pessoas, aqueles conselheiros aí que judicializaram, que tiveram direito a voto por causa de justiça, eles sejam excluídos do clube porque muitos deles ficou comprovado que receberam e o estatuto não permite? Eu acredito que passa sim. Passa por iniciar esses processos, passa por reaver essa questão da reforma do estatuto, de uma forma que todo mundo quer, então buscar talvez ter uma comissão revisora agora, alguma coisa assim pra gente adaptar, abrir um novo prazo, chamar aqueles que judicializaram, que até hoje eu não entendi isso, porque houve um prazo aberto pra todo mundo participar, fazer reunião, essas pessoas nunca apareceram aqui e aí de repente vai e entra na justiça e comemora como vitória, aí eu só peço pro torcedor fazer essa reflexão, essas pessoas querem o bem do Cruzeiro ou eles querem mídia com o Cruzeiro, eles querem se popularizar com o Cruzeiro, porque pra mim, se eu abro prazo pra você manifestar, você não manifesta, aí você entra na justiça falando que é ruim, pô, tava aberto pra manifestar, entendeu? Então eu falei pra ele que eu acho que essa parte do estatuto é fundamental da gente fazer ela caminhar e iniciar esses processos também, então da conversa que eu tive com eles hoje, eu acho que vão vir boas notícias aí em relação a isso. Sérgio, muito obrigado por falar que é o 98 Futebol Clube e a torcida, especialmente a torcida do Cruzeiro, se você quiser deixar mais alguma palavra aí pro torcedor que acompanhou atentamente aqui, desde o meio-dia, fica à vontade, viu? Muito obrigado. Obrigado, é sempre um prazer, vocês sabem disso, podem chamar ainda mais quando vem essas coisas polêmicas, eu falo, só lamento, né, que hoje em vez da gente estar falando das coisas boas, estar focado no jogo, a gente tem que ficar revisitando assuntos que sinceramente não fazem sentido de estar em voga hoje, mas enfim, faz parte, e esse torcedor que quer criticar, quer falar que não tem nada novo, só reflita nesses números que eu falei, nessa forma como a gente vem conduzindo agora, e eu acho que a parte boa da matemática, da ciência exata é que o número não mente, você vir falar que a gente está fazendo o mesmo, que o nosso trabalho não está tendo eficiência, eu acho que os números desmentem isso, então vamos apoiar o Cruzeiro, isso que é o mais importante, nós temos 9 milhões de apaixonados aí, e eu sempre falo isso que os jogadores, claro que sentem essa energia, sentem esse apoio, e é fundamental hoje que a gente faça uma boa partida contra a América, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Obrigado a você, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro.